Meu filho tem 17 anos e as orelhas dele tem 4 centímetros. Eu gostaria de saber se você pode me ajudar. Então, Rita de Cássia. O tamanho normal de uma orelha varia ali em torno de 5,5 a 6,5 até 7 centímetros, mas no limite inferior em torno de 5,5 centímetros. Aí também a gente considera o tamanho da criança do adolescente. Seu filho já tem 17 anos, já deve ser maior. E aí isso também faz diferença. Por quê? Uma pessoa mais alta, maior, a gente tende a aceitar uma orelha um pouco maior, até 7 centímetros, sem considerar isso uma macrotia. Uma pessoa pequenininha, magrinha, tipo eu, assim, muito mignon, você pegar uma orelha de 7 centímetros, ela já fica uma orelha muito grande. Uma orelha de 4 centímetros no menino muito grande vai dar uma diferença muito grande. Já no menino menor vai dar uma diferença menor. Mas ainda assim, 4 centímetros é uma orelha pequena, é considerada uma microtia. Aí eu não sei a forma que seria da microtia, seria com chá ou não, se ele tem os elementos da orelha ou não. Se é uma orelha constrita ou não, que também faz diferença. Porque, por exemplo, uma orelha constrita, que é aquela orelha que é dobrada no polo superior, e aí ela está com 4 centímetros, a gente pode tentar desdobrar ela e ela ganhar aí 1 centímetro de comprimento, ela fica com 5, fica quase normal. Se ele não for muito alto, aí passa como uma orelha um pouco menor, mas que passa como uma orelha quase normal. E aí, como é que eu posso te ajudar? Então, vamos lá. Eu dei as opções dele ser grande ou ser pequeno, de ser uma orelha microtia ou uma orelha constrita, que leva essa orelha a ficar um pouco menor. Então, se for uma orelha constrita, que ela está dobrada, encolhidinha, e aí com isso ela está pequenininha, ele deve fazer uma cirurgia de correção de orelha constrita, que é justamente você fazer a elevação dessa orelha, dessa cartilagem que está dobrada, para você ganhar comprimento de orelha. Se for uma microtia, uma microtia com chá, ou que você tem uma perda dos elementos, a orelha não está dobrada, mas ela é toda pequenininha, aí o que seria necessário seria realmente reconstruir uma parte dela com cartilagem de costela. E aí com isso você ganharia altura nessa orelha, para que ele fique com as orelhas maiores e mais equilibradas com o tamanho e a idade dele. Então, o que pode ser feito seria basicamente, em termos de cirurgia, um tipo de alongamento dessa orelha, para que ela fique aí pelo menos com 5,5, porque 5,5 já seria um tamanho considerado normal. Então, ou você desdobra, se elas forem orelhas constritas, ou você reconstrói uma parte delas, se elas forem orelhas normais, só pequenininhas, você tenta alongá-las com cartilagem de costela, em que você dá um pouco de altura para essas orelhas. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto